Oi pessoal, nós vamos falar a respeito de tempo, esse eterno consumidor. Ele consome a vida da gente de uma maneira que a gente nem vê, na verdade. O tempo passa e cada vez parece que encurta mais e a gente, tendo 24 horas apenas, não é o bastante para que façamos tudo aquilo que a gente precisa. Mas uma boa parte disso daí somos nós mesmos os culpados, por não sabermos administrar o nosso tempo. Antigamente era muito mais simples, a gente tinha uma expectativa até de vida maior, a impressão que dava é que nós passávamos mais tempo com a família, tínhamos tempo para ir no cinema, ir no teatro, ler algum livro, e hoje em dia nós não achamos mais tempo para fazer nada. Dificilmente encontramos tempo para ficar com a família, viajar, passear e isso fica cada vez mais complicado. Mas como é que a gente faz para resolver tudo isso? Bom, a gente vai ter que analisar o nosso dia, como é que é. Mas o mais importante é cortar muita coisa que acontece durante o dia que não necessariamente nós precisássemos dar tanta atenção para isso. Por exemplo, eu recebo na minha caixa de spam, no meu e-mail, 200 spans diariamente, no mínimo. É um absurdo e parece que cada dia vai aumentando mais. Bom, o que eu fiz? Eu fui pegando cada um, fui classificando, da onde vinha e já coloquei o remetente lá na lixeira. Então ele chega e eu nem vejo, eu já apago direto, não enxergo nada, não olho nada. E daqueles quatro ou cinco que sobram, eu classifico o que é for spam, vai para a lixeira também e eu acabo respondendo dois, três e-mails que realmente são os que importam, é o que vão fazer a diferença, né? Mas imagina eu perder tempo em olhar cada um desses 200 spans que chegam para mim todos os dias. eu vou perder ali meia hora, quarenta minutos, não importa, é um tempo perdido, um tempo jogado fora. Quando a gente sai, por exemplo, para fazer qualquer tipo de coisa fora de casa ou fora do próprio trabalho, a gente sabe que, por exemplo, como São Paulo é uma cidade grande, aqui para você vir de qualquer lugar para outro lugar, você demora algo em torno de duas, três horas. Tem muita gente que, por exemplo, mora em Guarulhos e trabalha em São Paulo, meu cunhado mesmo é um desses, eles perdem duas horas e meia, três horas na ida e mais duas horas e meia, três horas na volta. São seis horas de desperdício que ele tem diariamente para trabalhar oito horas. É um absurdo o negócio desse. Então, tudo aquilo que a gente puder reduzir em termos de tempo para que nós possamos ganhar em qualidade de vida ou aproveitando esse tempo fazendo outras coisas, melhor é para nós e melhor também é para a nossa família. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que analisar desde o trabalho que a gente faz, estabelecer as prioridades, aquilo que é mais importante. Tudo aquilo de serviço que você tem na sua mesa, por exemplo, você pode classificar como um, que é o urgente, dois, você pode deixar para amanhã e três, você pode deixar para a semana que vem. Faz o seguinte, pega o dois e o três, coloca na gaveta, deixa lá e se preocupa com o um, resolve isso daí, vai ticando aquilo que você está fazendo, que você está tirando do caminho e já vai passando para frente. O dois, amanhã você tira da gaveta, coloca em cima, ele se torna o teu um e você vai fazendo, vai ticando e também vai tirando da frente. É uma das melhores formas de trabalho. Quando eu tenho muita coisa para me fazer, eu vou fazendo, utilizando esse mesmo critério. eu vou escrevendo ali no papel todas as minhas obrigações, tudo aquilo que eu tenho que fazer e à medida que eu vou fazendo, eu vou ticando. Porque tudo é prioridade. A maioria das coisas que não chegam hoje era para a gente ter feito ontem. Todas são importantes, todas você tem que fazer. Então, quando você não consegue estabelecer aquilo que é mais prioridade, você simplesmente lista, vai fazendo e vai ticando e vai resolvendo cada problema. É uma forma muito mais simples de trabalhar. Eu, com isso, eu consegui administrar melhor o meu tempo. E passei a ter mais tempo para a minha família, para ler um livro, para assistir um filme, que é a minha terapia, assistir filme. Então, com isso daí eu consigo até produzir mais depois de estar mais tranquilo, mais sossegado, porque aí eu posso manter o meu foco realmente naquilo que interessa, realmente naquilo que vai me dar mais prazer de fazer ou realmente naquilo que vai me dar mais retorno. Eu aconselho você a proceder da mesma forma, administrar o seu tempo. Não perca tempo fazendo outras coisas ou imaginando algumas outras maneiras de se ganhar tempo. Quanto mais tempo você ganha, melhor para você. Ok? Nos vemos no próximo filme. Transcrição e Legendas Pedro Negri